Esse é o melhor vídeo das Olimpíadas, veja. Tem que valorizar muito essa menina aqui. Tem que dar muita moral pra Raíssa Leal. Sabe por quê? Porque numa delegação cheia de atleta consagrado do Brasil, experiente e cristão, quem teve a coragem de dar uma resposta à agressão covarde dos Jogos Olímpicos de Paris contra os cristãos, foi uma menina de 16 anos. A Raíssa Leal foi a única que teve peito pra mostrar pro mundo, por meio de símbolos, por meio de gestos, que Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Foi esse o recado que ela deixou pro mundo inteiro depois da covardia que a França conquista, esse sistema imundo, fez contra os cristãos. Então parabéns, Raíssa, por você com 16 anos ter a coragem que muito atleta consagrado não teve pra defender nossa religião. Tira o chapéu pra essa menina. O Brasil! O Brasil! Legenda por Sônia Ruberti